Olá pessoal, terminou o carnaval. Espero que tenha sido muito bom para todos vocês e para todas vocês. Aliás, esse foi um carnaval bem diferente de anos anteriores. Um carnaval marcado pela enorme politização, pela marcação do inconformismo da população brasileira com a situação que nós estamos vivendo. O povo, por onde aconteceu o carnaval, utilizou a alegria, a irreverência, a indignação para demonstrar o seu inconformismo com tudo isso que está acontecendo. Seja para denunciar a tentativa de retirar direitos dos trabalhadores e do povo pobre, seja até mesmo para questionar a tentativa das elites brasileiras de impedir que Lula volte a ser candidato a presidente da República. Em São Paulo, em Minas Gerais, em Recife, em Olinda, em Salvador, no Rio, principalmente no Sambódromo com a Tuiuti, a população fez questão de demonstrar que já não precisa dos grandes meios de comunicação para se informar e construir a sua opinião sobre a realidade do nosso Brasil. Agora é retomar a luta para que nós possamos resistir e impedir a votação dessas medidas tão danosas à população brasileira como a reforma da Previdência. E é também a hora de nós continuarmos e reforçarmos a denúncia da tentativa antidemocrática de impedir a participação de Lula nas próximas eleições. Vamos juntos, vamos derrubar o golpe, vamos eleger Lula presidente.